Eu vou voar, eu sou vitanda Eu tenho a obra e eu vou arredor O divado que Jesus, eu sou cristão Com rosa no princípio eu passei Pois bem, meu talento e opinião Tome cidadão de seguir Lutando com a opressão Eu só e o sol é pra que me lembra da manhã Nós vamos em crescer Tio de janeiro De braços abertos e alto meu Com você eu tiro o chapéu Da mangueira De chão de beira do meu coração O céu é estrela Não vai ser vagar Vida na terra Eu não vivo ao mar É sentimento que não prevê Desde o amor se morre Só pode bater Lutando com a opressão Do peço na chama Nós vamos em crescer Vender o irmão Eu não vivo ao mar É sentimento que não prevê O povo chegou de nome Eu não vivo ao mar Eu não vivo ao mar Eu não vivo ao mar Agora com o chão de beira do meu coração Eu não vivo ao mar Bizonha de ir Não vivo ao mar Eu 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 não vivo ao mar Ele tem que apagular, é a sua vitória A tua pele nega, o de cada um que seduz Eu sou a vitória Corte dentro do meu filho Ele tem que apagular, é a sua vitória A tua pele nega, o de cada um que seduz Eu sou a vitória Com nada nem se preconceito Com o nome eu falei Eu fui opinião Pode ser nada afuncer Muita posta a opressão Perceio soldado, infinitas caixões Escutamos em crescer E o desaneu Figa os desoleitos E o golvéio Já vou feiti no chapéu A lé є E só teu primeiro Estar no mundo Aconteceu, eu vou mais agarrar Vim a matar, iluminou o mar É sentimento, eu vou vencer Eu vou vencer de favor, que mora em mim Eu sou forte, eu vou levar o poder O que eu sou do chão, eu vou levar o seu Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Eu sou forte, eu vou levar o meu poder Ao Oat de Mara, como eu sou, quem quer morar. É o Trapaná, que só é a vida em um lugar, Oat de Mara, como eu sou, Oat de Mara, como eu sou, Oat de Maras, como eu sou, Oat de Mara, como eu sou, Que me desculpe, Oat de Mara, como eu sou, Seu no branco, E oat de Maras, como eu sou, HojeSpt da novela Dj'anître Tøre no chão com silencio 二 beboa Noprechen da novela Č TWcolm Č ENATTA ko כם Č gagnak ČNiała ČN Hun 상bet ČNIA 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 Č man ČNIA 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 No mundo faz a atenção É o pai, e vem em paz Não se desce, e não se janeiro E não se janeiro, ou não se eu morrer Lá na frente, no chão, na casa E não se compreendo Não se desce, não se desce Não se desce, não se desce Não se desce, não se desce A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL